Partido Libertação Popular, PLP, se dá o que é candidato para o Presidente da República, também se discute o quadro Sira. Deputado PLP Francisco Vasconcelos declara que o Parlamento Nacional cata, PLP se dá o que é candidato para o Presidente da República, também se dá o que é discussão entre quadros do partido. E declara que a PLP e a ONU Plano atualiza encontro alargado ao quadro na estrutura nacional, onde colhe a nova posição PLP e a eleição presidencial. Francisco Vasconcelos afirma, Presidente do Partido PLP, ele participa em cerimônia e declaração, candidato ao Presidente da República, o seu partido político selo, mas ela significa apoia. Fortunato Martins, Elfira de Carvalho, para a RTTL.